GA marcada. Preparar pra pular. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Ainda tô de pé. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Mover pra aquela localização. Z.A. principal destacada. Extração a postos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.